MÚSICA Gênesis capítulo de número 26 Nós vamos ler desde o versículo de número 26 Até o versículo de número 32 Primeiro livro da Bíblia Quantos encontraram podem dizer amém? E Abimeleque veio a ele Ele aqui é Isaac, tá? E Abimeleque veio a ele de Gerar Com Alzate, seu amigo Eficol Príncipe do seu exército E disse-lhes Isaac Por que viestes a mim? Pois que vós me odiais e me expulsastes de entre vós E eles disseram Avemos visto na verdade que o Senhor é contigo Diga comigo Avemos visto Na verdade Que o Senhor É contigo Então dissemos Haja agora Juramento Entre nós Entre nós e ti E façamos uma aliança contigo Que não nos faças mal Como nós te não temos tocado E Como te fizemos somente bem E te deixamos ir em paz Agora Tu és o bendito do Senhor Vira para o seu vizinho e diz para ele Tu és o bendito do Senhor Fala com vontade Tu és o bendito do Senhor Aleluia Então Isaac lhes fez um banquete E comeram E beberam E levantaram-se de madrugada E juraram um ao outro Depois Isaac os liberou E despediram-se dele Em paz E aconteceu Naquele mesmo dia Que vieram os servos de Isaac E anunciaram-lhe Acerca da Acerca do negócio Do poço Que tinham cavado E disseram-lhe Temos Achado Água E chamou-o Seba Por isso é o nome Daquela cidade Berseba Até o dia De hoje Diga amém Amém Agora diga comigo assim Senhor Senhor Fala comigo Amém O que eu vou falar O que eu vou falar hoje a noite Não é necessariamente Uma pregação Eu nem dou conta Então eu vou conversar um pouco Mas o Espírito Santo Hoje pela manhã Trouxe uma palavra ao meu coração Que eu achei muito interessante E eu quero falar sobre a psicologia do perdão A psicologia do perdão E Agora tarde Enquanto eu lia O Senhor disse ao meu coração Que alguém estaria ouvindo esta palavra Não sei se no templo Se no campus online E esta pessoa está numa bifurcação Entre perdoa ou não perdoa E a palavra de Deus vai te dar uma direção Vai te responder Pastor Para falar de perdão O que é que tem a ver Gênesis capítulo 26 A história de Isaac A reconciliação dele com Abimeleque Você vai ver que tem tudo a ver Óbvio que eu quero começar Dizendo a você Que a falta de perdão E vou lhe provar Aqui nesse texto A falta de perdão Enterra Os teus negócios Diz aí pro seu vizinho A falta de perdão Enterra Os teus negócios Trava Sua vida Um outro destaque Que eu quero dar Pra compartilhar com você É Sempre Perdoe Os seus inimigos Nada lhes aborrece mais Tudo que o seu inimigo quer É que você não consiga Perdoá-lo Por que isso? Porque você é escravo Daquele A quem você não perdoou Você serve Aquele A quem você não perdoou Perdão Ou a ausência do perdão É como um anzol Você nada Mas está preso Por algo que te fere Do qual você não consegue Se desvencilhar E outro tem o controle Então eu começo Dizendo a você Em nome de Jesus Perdoe Sempre Provoca assim a pessoa Do seu lado E diz pra ele Perdoe Sempre Isso é um princípio Espiritual É incrível Como nós sabemos Que fomos salvos Pela graça Quem sabe Que foi salvo Pela graça Diga amém Amém Mas nós Que sabemos Que fomos salvos Pela graça Temos uma grande Dificuldade Em pedir graça Para perdoar Muitas vezes Nós preferimos Cultivar a mágoa E o ressentimento Do que praticar Do que exercitar O perdão A ciência moderna Afirma Que alguns problemas Alguns casos Como de hipertensão Por exemplo Enxaquecas Estresses emocionais Burnout E outras síndromes Da vida moderna Podem estar relacionadas A ausência de perdão A cúmulos De mágoas A casos Até de paralisias Que já foram Atribuídas A ausência De perdão E é interessante Que a palavra Mágoa É a junção De duas palavras Má Água Que é literalmente Água podre No corredor Da sua casa Mais ou menos Na direção Da pia Da cozinha Se você fizer a volta Lá no corredor Tem uma caixa Chamada caixa de gordura A função Da caixa de gordura É acumular Sujeira gordurosa Para que a água Escorra E de vez em quando Aquilo tem que ser limpo Mágoa É justamente aquilo É aquela caixa De gordura Aquela caixa De sujeira Que você resolveu Manter cheia Para nenhum propósito Porque não serve Para nada Senão entupir A tubulação Então a tua vida Para de fluir Quando você resolve Acumular Água suja É importante Que nós tenhamos E você vai perceber Isso em Isaac Ele vai dar umas lições Para nós Muito extraordinárias Você vai perceber Que limpar A tubulação Limpar a alma Livrar-se De ressentimentos É muito importante Fazer uma revisão Contínua No nosso ser Para não carregarmos O fardo Que Deus não quer Que nós carreguemos Não carregue o fardo Que Deus não te deu Se não for pedir muito Diz para o seu vizinho Não carregue o fardo Que Deus não te deu Preste atenção nisso Abraão morreu Abraão é o pai da fé É um homem rico Muito próspero A Bíblia diz A Bíblia diz que Abraão Tem muito gado Muito ouro E muita prata Isso está no capítulo De número 13 De Gênesis E ele continua prosperando No capítulo 14 Você vê Abraão Tão rico Que ele dispensa As riquezas Do rei de Sodoma Deus o prosperou Deus o abençoou E quando Abraão morre Ele deixa Toda a sua herança Para o filho da promessa Isaac Mas além de deixar Para Isaac A herança do gado Do ouro Da prata E muita gente A seu serviço A Bíblia diz Que Abraão deixou Poços Poços No deserto São mais importantes Do que ouro Porque poço No deserto É a garantia Da sobrevivência Do rebanho Dos servos Da família Dos parceiros Comerciais Isaac herdou Portanto Poços Do seu pai Abraão A Bíblia porém Diz no início Do capítulo 26 De Gênesis Que Isaac habitava Na terra de Gerar E o rei Daquela região Era Abimeleque E está escrito Que Abimeleque E os seus servos Começaram a observar A prosperidade De Isaac Eles começaram O que? Observar A prosperidade De Isaac E por causa Disso Diz o texto De Gênesis 26, 12, 13 e 14 Que os filisteus Começaram a ter Inveja De Isaac Preste atenção Alguém observa A tua prosperidade Diga para o seu vizinho Alguém observa A sua prosperidade Agora diga assim Eu sei Que tem gente Que me olha Com inveja Você pode dizer assim Eu não sei A causa Mas eu sei Que algumas pessoas Não foram curadas Então vamos lá Eles olham para Isaac Com inveja E por causa da inveja A Bíblia diz Que eles chegaram Para Isaac E disseram A terra que você habita É nossa Então Nós vamos Entulhar os poços Que você Herdou do teu pai E a Bíblia diz Que eles Entulharam Os poços De Isaac Encheram de entulho Destruíram os poços Se o poço É importante Para a sobrevivência Do rebanho Das gentes E dos parceiros Comerciais Acabou a chance De Isaac Sobreviver Naquela região A Bíblia diz Que Isaac Vai embora E ele chega Em uma região Mais distante E cava Outros poços E a Bíblia diz Que quando ele Cavou o poço Já preguei Sobre isso aqui Deu água E o povo De Abimelec Foi lá E disse Você está morando Muito perto Da gente Então nós vamos Tomar esse poço Também Porque nós Não queremos Você perto De nós Tipo Não queremos Você sendo Nosso vizinho E tomaram Os segundos Os poços De Isaac Os que ele Havia cavado A segunda vez E Isaac Foi embora Para mais Dentro do deserto Quando ele Chega lá No Erramo Ele cavou Outro poço E a Bíblia Diz que outra vez O poço Deu água Agora vieram Os pastores De Gerar E disseram Para Isaac Essa terra É nossa Então o poço Também é nosso Presta atenção Os pastores De Gerar Só vieram Porque já Souberam Que Abimelec Tinha tomado Os primeiros E tinha tomado Os segundos Já que ele Não brigou Com os de Abimelec Ele não vai brigar Com a gente Vamos lá E tomar também Então é uma Consequência E tomam Os poços De Isaac A terceira vez E ele Vai embora Para mais Dentro do deserto E quando ele Chega lá No deserto Onde ninguém Vai Isaac Cava mais Um poço E aí E aí a Bíblia Sagrada Diz que Esse poço Não deu água Aqui começa A história De uma lição De perdão Que Isaac Vai nos ensinar E vai nos levar A aprender Que apesar De a benção De Deus Está sobre nós Se nós Carregarmos Do nosso coração Os ressentimentos E as mágoas Que acumulamos Da vida Nós vamos cavar Muito Mas não iremos Ou não veremos A água Fluir Na medida Que o Senhor Quer manifestar A nós A sua provisão O seu cuidado E o seu zelo Antes de entrar No texto Para falar Sobre as lições Que Isaac Que vai nos dar Eu gostaria De falar um pouco Sobre perdão E lembrar Para os irmãos Algumas informações Sobre esse assunto Que eu julgo Importantes Eu não vou demorar Eu prometo Que eu não vou demorar As lições São curtas E objetivas É tipo assim Dá ou não dá Faz ou não faz Não tem muito mistério Mas eu preciso Te lembrar Que perdão É o ato De liberar o outro De pagar Pelo erro cometido Perdoar É o ato De não cobrar Do outro A conta Que ele deixou Em aberto É zerar A conta É você Se livrar De alimentar Algo ruim Dentro de você Perdoar É você Se livrar De alimentar Algo ruim Dentro de você Não é uma atitude Fácil De tomar Não é uma decisão Simples De colocar Em prática Mesmo porque Eu me deparei Um dia Com uma pessoa Que ela falou assim Pastor Quem perdoa Esquece Eu disse Não necessariamente E ela disse Me explica E quando eu expliquei Para ela Perdoar Não é sofrer De amnésia Quem perdoa Lembra Mas lembra Sem ressentimento Ela disse Porque se perdoar É esquecer Eu prefiro Permanecer Maguada Que eu não Admito Esquecer O que aquela Pessoa Me fez Então As vezes A mágoa Chega no nível Que a pessoa Prefere Se tornar Cativa Da mágoa Do que Liberada Pelo perdão Então Não é uma decisão Fácil De tomar Mas eu lhe garanto É mais fácil Caminhar Com o perdão Do que com o Ressentimento Diz para o seu vizinho É mais fácil Caminhar Com o perdão É mais fácil Caminhar Com o perdão A única atitude Capaz De remover A mágoa É o perdão A única atitude Capaz De curar O seu coração É o perdão A única atitude Capaz De destruir A raiz De amargura É o amor Se você Tem que padecer Por causa De ódio Ou por causa De amor Se é necessário Que seja pelo amor Porque ele te nutre Porque ele te faz Semelhante a Cristo Porque ele te torna Parecido com Deus Então O princípio do perdão É bíblico A bíblia Aliás Dá muito valor Ao perdão O mundo ensina A guardar Ressentimento O mundo ensina Olho por olho Dente por dente A bíblia A bíblia ensina A abrir o coração E caminhar Sem o peso Da mágoa Então deixa eu te ensinar Algumas verdades Sobre perdão Todos nós Já fomos Magoados De algum modo Por alguém Por alguém Em alguma área Todos nós Já fomos Magoados De algum modo Em alguma área Por alguém Se porque te chamaram De feio Se porque te chamaram De menor Se porque te diminuíram Ou te deram Títulos E atribuições E culpas Que você não carregou Ou que você não cometeu O fato é que Todos nós Já fomos Magoados De alguma maneira Uma outra lição Que nós temos que aprender É que todos nós Já fomos desafiados A perdoar Sim ou não Todos nós Já fomos desafiados A perdoar E há gente Aqui Agora à noite Que está sendo desafiado A perdoar Hoje E a minha palavra Pelo Espírito de Deus É Perdoa Livra-se da carga A sua velocidade Está sendo reduzida Pelo peso Que você está carregando E que não é seu E Deus está querendo Te dar coisas grandes Que você ainda Não conseguiu enxergar Perdão É o remédio Que você dá Para o outro Para que você Seja curado Perdão 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 é o remédio Que você dá Ao outro Para que você Seja curado Perdoar É uma decisão A cura É um processo Eu decidi Ao médico E quando eu Chego no médico Vou apresentar Para ele Os meus sintomas Até aí É uma decisão A cura Vai se dar A partir do momento Que eu decidi Seguir o tratamento Que me está sendo Orientado Então o fato De eu decidir Perdoar Não significa Que vai parar De doer Automaticamente Eu vou viver Um processo De cura Até chegar O momento Que a dor Não vai me Incomodar Mais Mas eu tenho Que te lembrar A ausência De perdão Nos coloca Num lugar Que não é nosso Gênesis capítulo 51 Quando Jacó morre E os irmãos de José Estão muito preocupados Porque eles dizem Agora que o pai morreu José vai arrebentar Com a gente E eles se reúnem E combinam Um discurso Vamos dizer para ele Que o nosso pai Antes de morrer Pediu que ele Nos perdoasse E eles chegam Para José E dizem Olha O nosso pai Antes de morrer Pediu que você Perdoasse a gente Pelo que nós fizemos Com você José disse assim Para, para, para Quem vocês pensam Que eu sou Estou eu Porventura No lugar De Deus Para julgá-los José entende Que não perdoar É se colocar No lugar De Deus Aí José Diz aos seus irmãos Vocês Intentaram O mal Contra mim Mas Deus O tornou Em bem Então Rejeitar Perdoar É se colocar No lugar Que não é seu Ao Senhor Pertence O poder De retribuir Ele cuida De cada um Daqueles Que trilham A nossa Trajetória De vida Saia Daqui Daqui Na noite Desta terça-feira Curado Um detalhe Importante Que eu gosto Sempre de frisar É que nós cultivamos A ideia De que só devemos Perdoar Quem nos pede Perdão É Se vier me pedir Perdão Eu perdoo Presta atenção Tem gente Que te magoou E não vai te pedir Perdão Tem gente Que te magoou E não se arrepende Por outro lado Tem gente Que te magoou E é orgulhoso Demais Para te pedir perdão Mas Há pessoas Que já te magoaram E que nem sabem Que te magoaram Elas nem perceberam Quando te magoaram Não dependa De um pedido De perdão Para perdoar O perdão Não é a resposta De um pedido É o ato espontâneo De um coração Que está blindado Pelo sangue De Jesus Cristo Tome atitude Você Por você Para que você Se assemelhe A Cristo Para que Satanás Não encontre Espaço De ação Na sua história Eu não sei Por que Distinta razão Mas eu tenho certeza Que Deus está falando De maneira poderosa Com o coração De algumas pessoas Decida Perdoar E não espere Que quem te feriu Venha É fato E é natural Que aconteça A vida A vida tem Muitas curvas Cedo ou tarde Quem te magoou Vai precisar Se deparar Com você A vida Tem muitas curvas Cedo ou tarde Quem te vendeu Vai ter uma taça Guardada Dentro do seu saco De trigo Mas deixa Deixa que Deus Cuide disso Deixa que Deus Conduza E maestre A sua vida Com harmonia Com beleza Com poesia Você é crente Você tem o Espírito Santo Você é filho E filha De Deus Ele está Conduzindo A tua história Passo a passo Dia após dia Descansa nele Descansa nele Mas não carregue A mágoa Perdoar É reconhecer Que só Deus Tem o poder De julgar Perdoar É desativar O mecanismo Da violência Dentro de nós É desligar A predisposição Da revanche É desativar A torcida Para que o outro Se dê mal Perdoar É reconhecer As próprias Imperfeições E falhas Se eu não sou Perfeito Como posso Querer que o outro Seja Se eu também Já magoei Alguém Como posso Desejar Que ninguém Me magoe Jamais Perdoar É ser grato A Deus Pelo perdão Que já recebeu Quem já foi Perdoado Por Deus Levanta a mão Que pergunta Redundante Sem graça Então se você Já foi perdoado Por que você Se nega A perdoar Perdoar É repetir O gesto De Deus Conosco Perdoar É dar amor Quando não há motivo Para amar Eu vou voltar Para Isaac Perdoar É manter aberto Os canais Que fazem Fluir A confiança E o amor Perdoar É uma reação Positiva A uma ofensa Que exige Uma reação Negativa Mas você Decidiu Se posicionar Como Cristo Se posicionaria Aleluia Aleluia Perdoar É tomar A decisão De não levantar Mais a ofensa Nem fazer Com que ela Levante Poeira No rosto De quem Lhe magoou Perdoar É caminhar Sem o fardo Perdoar Perdoar É semear Misericórdia Perdoar É revelar O quanto Você Experimenta A graça Perdoar É deixar Livre Perdoar É deixar Ir Perdoar É vibrar Quando o outro Muda de fase Porque você Já mudou Há muito tempo Porque quando você Perdoa Você muda De nível Você muda De dimensão A sua personalidade É tratada Você revela Deus Manifesta Cristo Perdoar É rasgar A conta Perdoar É jogar Fora O lixo Emocional Sacode De leve O vizinho E diz Para ele Perdoe Pastor Se o senhor Soubesse A profundidade Da mágoa Eu realmente Não sei Mas eu sei A extensão Do perdão Jesus disse assim Vós orareis Assim Pai nosso Que está nos céus Vamos juntos Vamos lá Pai nosso Que estás Dos céus Santificado Seja o teu Nome Venha A nós O teu Reino Seja Feita A tua Vontade Assim Na terra Como no céu O pão Nosso De cada Dia Nos dá Hoje E perdoa Perdoa As nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos Dá uma pausa Você está dizendo assim Deus Perdoa os meus Pecados Assim Como eu Perdoo Quem me Ofende Lá vai uma pergunta Se Deus Te perdoar Assim Como você Perdoa Quem te Ofendeu Você Entra no céu Ei Se Deus Te perdoar Como você Perdoa Quem te Ofendeu Você Entra no céu Mas você Acabou de dizer Perdoa os meus Pecados Assim Como eu Perdoo Já percebeu Que você está colocando A sua salvação Em questão Topa Repetir a frase Fecha o olho Assim Jesus Eu vou fechar o olho Que é para ninguém ver E diga comigo Perdoa Diminuiu Legal Vamos lá Perdoa As minhas Ofensas Assim Como Eu perdoo Os que me Ofenderam Eu participei De um congresso Uma certa feita Eu era bastante jovem Naquela igreja Duas famílias Tradicionais Da igreja Duas famílias Muito Muito ricas Muito influentes Entraram numa crise De relacionamento E deu uma briga E se tornaram inimigos Continuaram congregando Na mesma igreja Mas eram inimigos E nós tivemos Um congresso E lembro que Veio uma irmã Uma missionária De outro estado Para ministrar E no meio da Administração Deus tomou A missionária E estabeleceu Uma exigência De que houvesse Reconciliação Eu era jovem Uma daquelas Matriarcas Se levantou Do lugar Que ela estava Do outro lado Da igreja Veio em direção A outra matriarca Da família Aos prantos Para pedir perdão Estendeu as mãos E a outra Não estendeu as mãos Ela ajoelhou Diante da irmã Pedindo perdão Aos gritos E a outra Não levantou O olhar E rejeitou Liberar o perdão Eu gostaria De poder dizer O resultado Da história Daquela família Mas acho Que eu não devo Mas tudo Foi tragédia Um filho Que morreu Bêbado Num acidente De moto O outro Que morreu Num acidente De carro O outro Que se envolveu Com o crime As filhas Que se lançaram Na prostituição O casamento Que destruiu As finanças Que foram embora Porque Não perdoar Emperra Os teus negócios A fala de Deus Para você Nesta noite É Eu quero Destravar A torneira Eu quero Liberar As bênçãos Que vão fluir Na sua vida Abra o seu coração E perdoe A pastor Mas a mágoa Foi muito grande Os meus pecados E os teus pecados Foram imensos E Deus nos quis Assim mesmo O senhor não está Me comparando Com Deus Eu estou dizendo Que você é Filho de Deus Filha de Deus Você tem a natureza De Deus O espírito Do amor de Deus Habita em você Abra o seu coração Nesta noite E viva Viva Porque é isso Que Deus tem pra você Vida abundante Lá no evangelho Segundo Mateus Capítulo 18 Versículo 21 A 34 Jesus fala Para nós De dois homens E Isaac Pastor Isaac vai nos dar Cinco receitas simples Não precisa nem comentar É só você sair daqui E fazer Jesus nos dá A lição De dois homens Mateus 18 21 a 34 Ele diz que um homem Devia ao seu senhor Dez mil talentos De prata Faz a conta Um talento De prata Correspondia A seis mil Denários Olha só Um talento Correspondia A seis mil Denários Ele devia Dez mil Talentos A dívida dele Era empacada O credor Chegou para ele E disse Vou te mandar Para a cadeia Porque você não Paga o débito E ele caiu De joelhos Diante do seu senhor E disse Tem misericórdia De mim E é interessante Que Jesus Narra isso No dia que Pedro Pergunta Senhor Quantas vezes Eu devo perdoar Aí Jesus Diz Vou te contar Uma coisa Um homem Devia Dez mil Talentos Ao seu senhor E o senhor O chamou Para pagar E ele não Pôde pagar 18 e 24 E não tendo ele Como pagar Versículo 25 O seu senhor Mandou que ele Fosse para a prisão Com a sua mulher E com seus filhos E que fossem Vendidos Como escravos Até que a dívida Até que a dívida Fosse paga Mas aquele senhor Prostrou-se Dizendo Por favor Tem misericórdia De mim Seja generoso Para comigo E eu te pagarei Versículo 26 Aí no versículo 27 Diz então O senhor Daquele servo Movido de íntima Compaixão Soltou E disse Eu vou perdoar A tua dívida Porque você não pode pagar Está perdoado Quando ele sai Da casa Do seu senhor Ele encontra Um outro homem Que lhe devia Cem denários E faz a conta Ele devia Dez mil talentos Cada talento Equivale a Seis mil denários Seis mil Vezes dez mil Era a dívida dele Ele foi o que? Perdoado Aí ele encontrou Alguém que lhe devia Cem denários Cem E disse Me paga Meu cem E aquele servo Diz assim Me perdoa Eu não tenho como Te pagar Os cem denários Me dá um tempo E ele disse Vai para a cadeia E aquele servo Diz por favor Tem misericórdia De mim Seja piedoso E ainda assim Ele não quis Ser piedoso E não teve misericórdia E mandou Para a prisão Só que Alguém viu Alguém viu E correu lá Na casa Do outro senhor Que havia Perdoado Os dez mil Talentos Que valia Cada um Seis mil E chegou lá E disse Meu senhor Sabe aquele homem Que o senhor Perdoou Dez mil Talentos É eu lembro Ele acabou De prender Um ali na rua Porque só devia A ele de cem O senhor Disse assim Não é possível Manda chamar Quando ele chegou Ele disse Eu não te perdoei Dez mil Talentos Miserável Como é que Tu não conseguiste Perdoar Sem Do outro Quer saber Eu estou revogando O perdão Que te dei Tu irás agora Para A masmorra Para os verdugos Para os torturadores Até que a dívida Seja quitada Presta atenção Quanto você Devia para Deus Quanto eu E você Devíamos Para Deus E ele abriu O calabouço Do inferno E disse Vou te jogar lá Porque seu lugar É no inferno Aí você disse Senhor Tenha misericórdia De mim Eu sou pecadora E ele disse Eu te perdoo Vai em paz E não peques mais Só que agora Você encontrou Alguém Que te magoou Com uma dívida Tão menor Do que a dívida Que você tinha E você acha Que não pode Perdoar Porque se alguém Não é digno Ei E o tamanho Da tua conta Que foi perdoada Essa é a lição Da parábola Nós precisamos Aprender Que maior Era a nossa dívida Foi por isso Que eu cantei Dá-me um coração Igual ao teu Quantas pessoas Aqui foram Perdoadas Erga a mão Dê um grito Dê um aplauso Faça alguma coisa Eu e você Fomos perdoados Por ele Salvos Por ele Onde você estava Quando ele te resgatou Olha onde você está Onde ele te colocou E você acha Que perdoar Alguém É muito Vem cá Para Gênesis 26 Que eu vou te Eu vou te não Isaac vai dar Uma aula Para a gente E a gente Encerra Tem cinco coisas Que Isaac Nos ensina Sobre perdão Roubaram o poço De Isaac Empulharam o poço Do filho de Abraão Se você acha Que aquilo Não deu prejuízo Você está enganado Desculpe Se você acha Que aquilo Não deu prejuízo Você está enganado Mas Isaac Está num cenário Ele está cavando Um poço Que não dá água Alguma atitude Precisa ser tomada E a Bíblia Diz no texto De Gênesis 26 Que Vieram a ele Abimeleque E Abimeleque Veio Com o seu amigo E com o príncipe Do seu exército E quando ele chega Perto de Isaac Isaac diz assim Por que vocês estão Vindo me procurar Vocês não me querem Por perto Vamos lá Primeira lição Que Isaac ensina Quem aqui Já foi magoado Levanta a mão assim A primeira lição Que nós aprendemos No texto é Aceite Receber Quem deseja O seu perdão Se quem te magoou Sinalizou Que gostaria De se retratar Aceite Recebê-lo Quebre a barreira Isaac recebeu E perguntou Por que vocês estão Vindo a mim Vocês não me queriam Por perto A resposta Nós temos Observado Que o Senhor Deus é contigo E eis que agora Nós percebemos Que tu és O bendito De Deus Ei Quem te magoou Está olhando De longe E está vendo Deus ampliando A tua tenda E tem que reconhecer Feri o cara errado Deixa eu ir lá Me retratar Porque a bênção De Deus Está debaixo dele Está sobre ele Honre a bênção Que o Senhor Te deu E está manifestando Então a primeira missão Aceite receber Quem quer o seu perdão? Tem alguém aí? Diga assim Senhor Eu sei Que vai chegar a hora Que eu vou ter que receber Essa pessoa Que está engasgada Na minha garganta Me dá graça Para esse dia Amém Ele dá Segunda lição Que Isaac nos ensina Vamos lá Gênesis 26 Versículo 30 Então Lhes ofereceu Um banquete E comeram E beberam Fala sério Que tal Que tal Pode falar de picanha? Que tal comprar aquela peça de picanha? Aquela nobre Montar a mesa Montar a mesa Porque o cara que roubou teu poço Está vindo Você não só vai recebê-lo Como você vai fazer um churrasco Para ele E vai dizer Come Ei E não é para botar veneno Não É para dar churrasco Come E depois Sobremesa Comeram e beberam Sobremesa Um Manjar branco Quem sabe fazer? Vou visitar sua casa E ninguém nem quis levantar a mão Só irmã Silvia ali Pudim Mas para quem? Para o cara que roubou meu poço Banqueteou Deu banquete José hospedou Seus irmãos Fala sério Você com o poder de José Tendo vivido o que ele viveu E o que os seus irmãos lhe fizeram Você daria a hospedagem Para os caras? Pastor Eu até daria Que era para de noite Dar um trato Não Ofereça banquete O que eu estou dizendo Se alguém sinalizou Que quer ser o perdão E você puder oferecer um banquete Para selar o perdão Faça Pastor Gente Isso é um ato espiritual A mesa Tem um simbolismo Extraordinário Na sua vida Alguém pensou aí agora E se a pessoa estiver sendo falsa Problema dela Você não está sendo Deus não te mede Pelo cômputo do outro Deus te mede Pela tua atitude Pela tua sinceridade Pela tua honestidade Ora Primeiro Aceite receber Quem quer o seu perdão Segundo Oferecer o banquete Terceiro Deu presentes O texto diz Que eles Fizeram juramento Entre si Nas versões mais antigas Falam de trocar Presentes Você rouba o meu poço Eu vou te dar um presente Que loucura Esse pastor está pensando Que eu tenho sangue de barata Eu não estou pensando nada Na verdade Eu já precisei Ter sangue de barata Ou você acha Que eu não carrego As cicatrizes De uma vida De batalhas Ou você acha Que eu estou falando Daquilo que É poesia Mas presta atenção Rejeite a vingança Rejeite a justiça própria Eu estava orando A Deus um dia Sobre uma situação Eu falei Senhor Manifesta a tua justiça Revela a tua justiça O Senhor falou comigo Você está pedindo A minha justiça Ou a sua vingança Eu nunca tinha pensado nisso Eu estava querendo Que a justiça de Deus Fosse a espada Da minha vingança E a justiça de Deus Não é a espada Não é a espada Da minha vingança Rejeite a vingança Presta atenção O maior favor Que você pode fazer A quem te magoou É devolver a mágoa Sabia disso O maior favor O maior sentimento De alívio Que você pode dar A quem te magoou É se vingar Por quê? Porque quem te bate Está esperando um tapa De volta É por isso que Jesus diz Quando alguém te bater Na face Oferece a outra Por quê? A psicologia diz Que oferecer a outra face É muito mais avassalador Do que devolver o tapa Por quê? Porque o tapa está sendo esperado O perdão não A vingança ativa A lei da compensação Quando você me bate E eu te bato Você recebe um sentimento De equilíbrio Eu bati Mas ele bateu também Então existe uma lei De compensação Que equilibra Quando você Recebe Mas não devolve O equilíbrio Que o outro está esperando Não acontece Você carrega A cicatriz Mas não carrega O fardo Carrega Teu fardo Sozinho Eu vou marchando Com as cicatrizes Na minha história Eu vou marchando Com os sangramentos Mas a cicatriz Fecha O sangramento Estanca A dor passa A dor passa E o fardo Você vai ter que carregar Até o dia Que você vai se livrar Dele Então Não se vingue Perdoe Não se vingue Não mate Não devolva Não diga Uma ofensa Ainda pior Não diga Freia a língua Ah pastor Eu não engulo Sapo Não engula Cuspa Mas não Dê a frase Pior Para compensar A que você ouviu Briga de marido Moleque Normalmente Um quer ser o dono Da última palavra Daqui a pouco Desmantelou Quem saiu ganhando Quem saiu ganhando Dois mortos Um caído Para o lado Para o outro Quem venceu Então Cala a boca Não deixe suas palavras Serem jogadas ao vento Você é importante demais Para falar besteira Fala aí com o seu vizinho Você é importante demais Para falar besteira Teu presentes E é interessante Que a Bíblia diz Em provérbios 18 Versículo 16 O presente abre o caminho De quem o dá O presente abre o caminho De quem o dá Eu vou te dar uma sugestão Agora em fevereiro Dê um presente Para alguém Não dê porque a pessoa Precisa não Dê porque você Decidiu Presentear Honre alguém Com um presente Estou falando sério Escolhe alguém E dê um presente Você vai ver como Deus Você vai ver como Deus Vai ir Maestrar As coisas da sua vida Aceite receber Quem quer o teu perdão Ofereça banquete Ter presente Ter presentes Já vou terminar Quarto lugar A Bíblia diz que Isaac Os abençoou Olha para mim Peraí pastor Esperaí O senhor está querendo dizer Que é para eu estender a mão Diz assim Eu abençoo O cara que roubou Meu poço É isso mesmo O senhor está falando O senhor tem certeza Que a virose Não cozinhou o neurônio Tenho Presta atenção Eu já estou terminando Abençoar Ou amaldiçoar Diz mais sobre mim Do que sobre o outro Quando eu abençoo Ou amaldiçoo alguém Isso fala mais de mim Do que do outro Vou te explicar Jesus diz que uma mesma árvore Não pode produzir fruto Que alimenta E fruto que mata Vou repetir Jesus diz que a mesma árvore Não pode produzir um fruto Que alimenta E um fruto que mata Fala de um fruto aí Que seja venenoso Quem lembra de um? Não lembro Não pesquisei isso Mas vamos lá Uma mangueira Não pode produzir manga E um fruto que seja mortal Porque a natureza dela Ela não permite produzir as duas coisas Diz pro seu vizinho Você é a árvore Você é a árvore Então você não pode produzir fruto bom E fruto ruim Decida que árvore você é Se você é a árvore Que produz fruto bom Ou se é a árvore Que produz fruto ruim Decida que árvore você é Tiago diz que a mesma fonte Não pode verter água doce E água salgada Diz pro seu vizinho Você é a fonte Fala agora Você é a fonte Só que da mesma fonte Não pode sair água doce E água salgada Então você tem que decidir Que fonte você é Ou você é fonte de água doce Ou você é fonte de água salgada Tiago diz que da mesma boca Não pode proceder Benção e maldição Ou seja Eu não posso abençoar esse irmão E amaldiçoar esse Porque a mesma boca Não pode fazer as duas coisas Então Quando eu abençoo Ou amaldiçoo Eu estou dizendo Mais de mim Do que do outro Quando eu dou fruto Que alimenta Eu estou dizendo Que eu sou árvore boa Quando eu verto água doce Eu estou dizendo Que eu sou fonte boa Quando eu abençoo Eu estou dizendo Que eu sou agente De benção O inverso também É verdadeiro Então presta atenção Aquilo que você faz Em relação ao outro Diz mais ao teu respeito Do que a respeito Do outro Você me entendeu Você me entendeu Me entendeu Só quem me entendeu Diga glória a Deus Glória a Deus Então diga comigo Eu sou Árvore boa Eu sou Eu sou fonte Fonte de água doce Diga comigo Eu sou Abençoador Em nome de Jesus Abençoa 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 Presenteou Abençoa 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 Deixe O ciclo de número Trinta e dois E aconteceu Naquele mesmo dia Quantos dias depois? Aconteceu Naquele mesmo dia Eu vou repetir Quantos dias Quantos dias depois? No mesmo dia Diga comigo No mesmo dia Repete No mesmo dia Diga comigo É hoje Fala com teu vizinho Não vai demorar Repete Não vai demorar Provoca o vizinho E diz para ele assim Vai ser mais rápido Do que você pensa No mesmo dia Aleluia No mesmo dia Chegaram os servos E Isaac Disseram Acerca daquele negócio Encontramos água Encontramos água Diga comigo Encontramos água Fala Vai Se anima Encontramos água E as versões mais antigas Dizem assim E são águas Vivas Vivas Ah se vocês Tivessem entendido Ah se você Tivesse entendido Se você Tivesse entendido Você tinha jogado A Bíblia para cima Tinha dado um pulo Um pipoco Dois gritos Porque a conversa Porque a conversa É a seguinte Nós encontramos água E é a nascente De um rio Não é apenas um poço É a nascente De um rio Quando você perdoa Quem te levou um poço Deus te dá um rio Só tem um detalhe E eu vou concluir Já disse aqui Diversas vezes Não é todo mundo Que pode ter rio Por que? Porque não dá Para conter um rio No quintal de casa Só pode ter rio Quem está disposto A regar a terra Do vizinho Só pode ter rio Quem está disposto A ser benção Na vida dos outros Gente egoísta Não pode ter rio Tem que ficar com poço Mas quem está disposto A regar a terra Do vizinho Vai ter rio Porque o Senhor Vai te dar Fica de pé Por gentileza Eu estava lendo Agora a tarde Gênesis capítulo 21 Versículo 22 e 23 Você sabia que Deus Deus deu Um poço Para H No deserto Quando ela Foi expulsa Por Abraão Com Ismael Ela chega no deserto E o Senhor Abre um poço Para ela E o nome daquele poço Se chamou Pé-la-rói Que significa O Senhor que me vê Mas H Permaneceu a vida inteira Tendo apenas um poço E se você Leu o texto Cuidadosamente Ismael Se tornou Flecheiro No deserto Para que? Para guardar o poço Ninguém podia Pegar a água Tinha que comprar Na mão de Ismael E se viesse Ismael Atacava de flecha Presta atenção Quem não está disposto A compartilhar o poço Vai ficar no poço O resto da vida Mas quando Deus Olha para o seu coração E vê que você Não tem problema De matar a sede De um Nutrir o outro Regar o outro Jeová olha e diz assim Eu vou permitir Alguém tomar o poço Desse cara Só para eu levar Ele para o lugar Onde tem lençol Freático Abundante Porque eu quero Dar para ele Mais do que poço Eu quero dar rio Eu vou dar rio Só quem pode Dar um prado de glória A Deus Vibra Aplaude Levante as mãos Grite Faça alguma coisa Em nome de Jesus Grite 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 A Grite Grite Em nome dearr revelation Grite Grite Hermite sneakers A Evil E Lo A gla Queen P mandar